Já namorei uma vez, dizei bem como era Me via chupando o peitinho dessa mulher Era punheta e boquete, eu só sarrando Um dia o que me esquentou ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela perde o cabaço e vira mulher Ela vem sentando na piroca de quem quiser Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Pode sentar na piroca de vários moleques Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Já namorei uma vez, dizei bem como era Me via chupando o peitinho dessa mulher Era punheta e boquete, eu só sarrando Um dia o que me esquentou ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela perde o cabaço e vira mulher Ela vem sentando na piroca de quem quiser Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Pode sentar na piroca de vários moleques Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece